Mais um bolão tá rolando hoje para a Vila Jurandir e São Lucas B. É o segundo jogo da noite. E você já sabe, além da metade do bolão, você ganha ainda um kit de transmissão da Moto Titã 150 no oferecimento de Joel Motors. Portanto, placar do jogo e valor da aposta de R$ 2,00 no Pix 9981087970. E boa sorte! Tchau!